Inscreva-se! Qual é o meu remédio? Ah, eu tô em casa, tô no GH não Paralho, instalou a Cleona, a mesa tá poucas Tô, eu tô em casa, mano, no GH não Office, no caso, né? Nossa, o Last Pick de novo Ah, vai ser outro jogo com Mago Bot? Será? Swain Bot ou Irera? Mago Bot tá voltando a aparecer? Ah, eu não diria Que tava voltando a aparecer, que sempre foi uma opção, tá ligado? Depois daquele meta lá, que todo mundo usava Mago Bot A galera viu que, tipo, era super viável E aí passou a sempre ser a opção, só que nem sempre Usam. Você mora com isso? Eu moro Cara, eu tava muito tempo com um jogo de Kaiser Meu pico foi, tipo, nojentasso Esse game aqui, né? Foda-se Salva minha runa! Obrigado O TFT, Henrique? Ah, de vez em Quando, barra, nunca eu jogo Eu tava jogando bastante no começo, mas aí depois Desse último patch aí, eu joguei muito pouco Joguei, sei lá, só três partidas e foram ontem Três ranked. A Pain parou com a GH Parou... tem uns três splits que a Pain é Office. Quando você acha melhor fazer a Build da Gota ou corte-gote-carivete? Cara, a Build da Gota eu prefiro fazer ela quando eu vou fazer AP. Por exemplo, esse jogo aqui Esse jogo eu tenho uma Akali e uma Katarina, que são dois carries AP Então... eu já não quero fazer AP Tudo bem que não é só por causa disso que eu vou fazer AD É... eu vou optar por fazer AD ou AP. Às vezes você Mesmo tendo bastante tempo AP no seu time É legal você fazer AP por causa da itemização Tipo, Banshee e Zone São os itens que podem te salvar num jogo, tá ligado? Podem ser muito bons no game. Nesse caso aqui A Build de AD é de boa De eu fazer, que aí eu balancei o dano do time E os itens são de boa também Nesse jogo aqui eu vou fazer Canivete mesmo Não vou fazer Gota não, vou fazer Build de Canivete Eu tenho gostado mais de fazer de Canivete Geralmente eu faço AD com elas Não sou, tipo, super fã da Build de AP O foda da caixa, foda Mas... é que você sempre tem que começar as Doran's Blade Porque Doran's Blade faz muita diferença na hora de você Passar o quê? É o AD que falta, tá ligado? Então tem umas lanes que não são tão legais Pra você pegar Doran's Blade Mas você meio que tem que pegar porque O Champion precisa disso Opa! Ezekar, mano! Chato, né? Começa eles aproveitam, né? É, comecinho Mas depois toma só o carro, fi Mas sim a gente vai só apanhar Tava pensando em ir de Draven ou Kalista Mas aí Irelia, Swain, Gragas é osso É, contra Gragas é o mais chato, né? Então, você vai pegar o Machado ali E você toma só Barrilzada de vinho Aí... 100% de slow, acabou Ah, vou passar... Ah, vamos por aqui mesmo, vai foda-se Vai na frente aí Eles não tem Ignite, só tem Hill Tá de livro Opa! Amigos só Deixaram a gente pegar Buzz? Broderage, Broderage Foda-se Gói né? Gói demais, véi Já vou botar nisso aqui Machuca Quero pular Pulou pra pular Mentira, não dá não Só 3, e olha lá O que é isso? É... Tem que ser um flash Tem que ser um tapete Ele vai dar TP American Eu tenho um rio ainda, tá? Bicheza Vamos com calma também Aaaaaaaaaaaaaaaai Sniper Pô meu velho Só matei ela com esse W Porque ela tava com press the attack nela Ô Leona dá muito dano velho Marquinha dela imoral O bot deles tem impressão em vocês né Então os early level tipo 1, 2, 3 É pra ser full deles Na real o 3 a gente vai começar a jogar Acho que só no 4 ou 5 Depende da wave né na verdade E os caras tão descendo o rio Eu vou subir pô Uh Vou subir, eu subi, eu subi Vem cá, vem cá Ai to longe ainda velho Tá sem flash, tá sem flash Cê pega? Tá Eu te... ai... Eu te dou heal Tá ok? Não, pra você não GQ? Tô nem farmando esse jogo É só kill mesmo Botei o capacete Ai o cara tá level 5 velho Ai falou Ez Você me abandonou aqui cara Que isso velho? Ai olha minha wave velho E o cara pincou ainda ali Tá aqui a morte? Acho que não Não faz não Ai rw hein Oh, 2v1, the clutch 50 minas do meu lado aqui pô Só? Tenho Mano olha isso, o que que eu falei Catarina do time inimigo 20 barra 0 Catarina do nosso time 0,2 já Ah, e é o Quindinho cara Só que no nosso time ele tá fidando Ahn Sim, 0,2 Polé mano Ah, eu quero... Pera aí, falta pouco Pode tirar papel da bala aqui Pera aí, é eu acho que ele tá aqui Deixa eu pegar minha bala É Quase sem ele aqui Fala aí Uau A gente tá abertando o meu filho fazendo o chute, assim, tudo errado, tá ligado? Tem TP ele. É, ele não tem coragem. Hoje tem, tem. Tem! Nem dá, nem dá, nem dá, nem dá. Com certeza? Não, 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 não. Ah, eu queria, mano. Vou usar o Flash Rextech aqui. Espera. Calma, calma, mais um pouquinho. Sem shield. Eu pego, eu pego. Um sec, um sec. Ah, fuck! Olha o RW. Olha a vala. Ai, vai ali, vai ali. Ai, faz mais um, mais um. Eee, só reset, não quero pegar tudo agora, não. Tem mais 3, 7 com todos ali. Carries? Acho que sim. Ó o Quindinho, 0-3 já. Fucking Quindinho é o meu time, velho. Vou levar bot. Ah, a Karma tá lá no top, pô. Vou só puxar aqui. Ó o cara aqui. Leve ele, aham. Ele vai ultando a wave. Tô aqui. Tenho. Tenho. Ah, tadinho. Ah, o cara... Nem deu o que ele fazia, coitado. Vamo, 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 vamo. Esse aqui a gente mata, viu? Também. Alguém vai passar aqui. Uma hora ou outra. Mata, mata. Alguém vai passar aqui. Alguém vai passar aqui. Tenho uma certeza na minha vida que alguém vai passar aqui, velho. Uma hora ou outra. Ó o sonho, ó o sonho. Ele vai subir agora. Calma, calma. Ah, a gente mata ele. Calma. Ah! Ah, véio. Aquele head ali não vai ser dele, tá ligado, né? Pô, eu tô sem nada aqui, velho. Calma, deixa eu fazer a play aqui. Ah, tá fazendo, tá fazendo. Eu pulo nele aqui, tá? Ah. Calma, calma. Vou trazer de volta aqui. Ah, é. Espera, espera. Ele desmaiou! Hahaha! Ó, a casa dentro. EZ? Ah, véio. Coitado, cara, véio. Você, mano, tá? Eu só te dando mais aqui, né? Eita. Eu faz arma. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus, véio. Ez, ez, ez. Tem gameplay, tem gameplay. Não, não, não. Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não, tem não. Não acredito nisso. Não, tá de boa. Ah, véio. Fiquei ali pra poupar a planta pra salvar ela. Dei milão pro cara. Mil reais pro só, hein? Milão. Meu Deus. Tu quer vir aqui? Tô indo. Tô indo. Eu não tenho a última, tô indo. Gameplay de high quality aqui, velho. Esse efeito da skin da Kayce é tão cafona. Cafona. Tá gostoso pra mim. Foda-se. Vou mid. Vou top, quer dizer. Vou top. Me foda-se aqui. Tem chance de ter uma Irelia por aí. Ai meu Deus. Tá, o Galaga também tá aqui, viu? Tá. Tadinha. Tadinha. Caralho, esse cara já me tirou muito ponta. Que isso? Nossa, o nosso gameplay aqui tá... Ah, é flash. Caralho, esse gameplay foi esse aí. Caralho, velho, que problema não bem. Agora não é possível isso aí, velho. Não, eu não vi, mas... Quando eu botei a tela aí, eu pensei que tivesse assistido um Dragon Ball, pelo momento. Foi confiando no outro. Foi só... Ai! A Leona é muito roubada, velho. Ele tá sendo muito... Ele tá sendo muito cautelado por mim, velho. É, counter de graga isso aí. Caralho, que dano é esse? Ah, mentira que esse aqui pegou em mim, velho. Que mentira que esse bagulho pegou em mim. Nossa, esse cara vai matar todos vocês, velho. Que isso? O cara me dando bem, velho. Eu sou do TFT. Eu sou do TFT. O que importa é tentar fazer play pra produção de conteúdo, velho. Não deu certo. Pelo menos a Carla não pegou uma shutdown. Live. Ué, solta ali. Vai virar na cadeira? Ah, não. Boa, tá mal. Tá subindo, tá subindo. Ih, solta o TFT. Nossa, o TFT tá forte, velho. Tem palma. Como tá subindo. Ué, o que tá fazendo? Ai, que lindo. Ai, a gente chama ele ali. Eu não sei cura. Ai. Eita... Obrinho Obrinho Ttm Ah, e o sonho tftc É o sonho tftc Imperial 4 Imperial 4 Imperial 4, Demônio C, Metamorfo 3 Imperial 4, Demônio C, Metamorfo 3 HAHAHAHA MAI Ohый HAHAHAHA Esso Ahah płr dud Whisk Daha Aquell Whisk Você что